olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer né esse guarda chuva ou sombrinha tá olha só que bonitinho né então pra fazer ele eu vou estar aqui utilizando uma lã tá pra vocês conseguirem enxergar bem tá bom uma agulha de 4 milímetros essa daqui eu fiz com linha de algodão tá usando agulha de 2.5 milímetros tá bom pra cá desse tamanho aqui uma agulha tá pra fazer o acabamento vou precisar de alumínio tá aqui cola cola pode ser qualquer uma cola quente super bonde cola de tecido de madeira enfim tá bom e tesoura então aqui eu vou fazer um laço mágico dando uma volta duas voltas ok pega a laçadinha aqui aí eu seguro e faço uma correntinha tá então aqui dentro do laço mágico vou fazer um ponto baixo dois três quatro cinco seis sete e oito oito pontos baixos tá então agora eu vou puxar aqui a cordinha então esta que diminuiu eu puxa assim ó vou puxando devagar tá assim ó até encostar agora eu puxo aqui novamente ó ok então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho aqui ó ok esse primeiro pontinho sempre é ruim de fechar mas dá certo agora a segunda carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo então aqui para cada pontinho eu vou fazer dois pontos baixos ok assim então aqui no seguinte um ponto baixo e no mesmo lugar mais um ponto baixo e assim eu vou eu aqui no primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo ok então aqui eu fiquei com 16 pontos tá então carreira 3 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte eu vou fazer um aumento então vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar aqui no mesmo lugar dois pontos baixos ok então aqui no primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a quarta carreira aqui ficou com 24 pontos tá então a quarta carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto eu vou fazer aqui 24 pontos baixos eu vou vir aqui no primeiro e fecho com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a quinta carreira uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um aumento dois pontos baixos no mesmo ponto baixo aqui no seguinte um aumento 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo agora é só repetir no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um aumento então aqui no primeiro pontinho fecho com um ponto baixíssimo então aqui eu fiquei com 32 pontos baixos agora vou fazer a carreira número 6 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e eu vou seguir fazendo essa sexta carreira um ponto baixo para cada ponto então vou fazer 32 pontos baixos então aqui no primeiro ponto um ponto baixíssimo agora carreira 7 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo no mesmo lugar agora é só repetir no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo agora aqui no seguinte um aumento aqui dois pontos baixos no mesmo lugar então aqui no primeiro peixe com um ponto baixíssimo então aqui eu fiquei com 40 pontos ok carreira 8 uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo e essa carreira número 8 eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto sendo assim eu vou fazer 40 pontos baixos então aqui vou fechar com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a última carreira tá uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 e 5 vou fazer uma duas correntes tinhas vou pegar aqui na primeira tá assim e fecha com um ponto baixíssimo tá então aqui ó no mesmo lugar um ponto baixo ok então agora vou começar a repetir novamente então aqui no seguinte um ponto baixo 2 3 4 e 5 faço duas correntes tinhas eu viro aqui ó e pego essa laçadinha aqui ó da correntinha ok e faço um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e agora é só repetir novamente a mesma coisa tá chegando aqui no final eu corto meu fio